A Nel ID me enviou esse modelo aqui, lançamento deles, que é a PTZ USB Pro, pra gente poder tá fazendo alguns testes aqui e ver do que essa câmera é capaz. Lembrando que todos os links eu vou deixar na descrição desse vídeo e também um presente pra vocês que é um cupom de desconto se você desejar comprar essa câmera aqui com eles. Lembrando também, pessoal, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, isso apoia pra caramba. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos que eu vou lançar, inclusive aqui sobre PTZs. E agora sim, vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo ótimo, como vocês estão vendo, né? O pessoal aqui da Nel ID enviou esse modelo, que é a PTZ USB Pro, que seria a irmã mais velha daquele modelo USB que já tem no catálogo deles, com certeza com recursos mais profissionais. E só uma curiosidade, antes mesmo de eu mostrar aqui os recursos dela pra vocês, se chama PTZ, pessoal, pelas próprias características dessa câmera, tá? Ou seja, ela tem movimentação panorâmica, que seria aqui a movimentação horizontal, ela tem o tilt, que seria a movimentação vertical, e também tem a característica de zoom ótico. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que ela oferece pra gente. Ao invés de colocar aqui aquele monte de característica na tela, tá, pessoal? Eu vou dizer o que interessa. Esse modelo aqui faz vídeo a 1080p a 64 por segundo, a gente consegue alimentar ela em três formas diferentes, eu vou mostrar pra vocês, e também receber vídeo através de cabo de rede. Sim, essa é uma adição muito bem-vinda nesse modelo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui na traseira nós temos os conectores dessa câmera. Como você pode ver, ela tem a entradinha ali para a fonte de alimentação, que já acompanha aqui o produto. Temos também um conector RS-485, que é para usar os joysticks aí de controle da câmera, tá? Então, não, você não precisa comprar mais aqueles adaptadores de protocolo RS-232 pra 485, porque ela já recebe direto nela aqui. Do lado aqui nós temos um conector de áudio, que você pode entrar com qualquer áudio ali através do conector P2, recebendo lá o seu vídeo já junto com o seu áudio, caso seja necessário. Nós temos também do lado ali um conector USB 3.0, USB tipo C, que é legal que ele vem com uma rosquinha ali pra você travar o cabo. Já vou mostrar o cabo pra vocês também. Do lado nós temos um conector ali para o protocolo RS-232, caso você precise, e também as conexões HDMI e a conexão de cabo de rede. Falando então, pessoal, do cabo de rede, nós temos aqui três formas de alimentar essa câmera, ou seja, de ligar ela, tá? Pelo cabo de rede mesmo, através de um sistema chamado PoE, que é Power Over Ethernet, se você não conhece, é um sistema que a gente pode mandar energia elétrica através do cabo de rede. É claro que você vai precisar de um roteador ou switch com essa tecnologia PoE pra mandar aqui a energia pra alimentar a câmera, beleza? Temos também a possibilidade de alimentar a câmera pelo cabo USB, então é só conectar aí no seu computador, no seu gabinete, no seu notebook, que a câmera já vai estar funcionando, sem precisar ligar na energia. E é claro, o tradicional ligando na energia pela fonte de alimentação que acompanha aqui o produto. Vou dar só mais uma atençãozinha aqui pra porta de rede aqui da câmera, porque a gente consegue receber imagens, tá? Através aqui da porta de rede, através de protocolos de vídeo, que eu já vou mostrar pra vocês. A gente consegue, como eu já falei, alimentar a câmera através do sistema PoE, e também a gente consegue controlar a câmera pela rede. Então, usando o aplicativo da própria NeuID, a gente consegue controlar a câmera remotamente, e também usando aqueles plugins PTZ que a gente já conhece no OBS, dá pra se comunicar aqui com a câmera e controlar ela de maneira remota. Bom, pessoal, a primeira conexão, como vocês estão vendo aí, é o jeito mais fácil, a gente vai conectar usando o cabo USB que vem aqui com o produto, e assim que você já conectar na câmera e também conectar no gabinete, não precisa instalar software nenhum, tá? É só a gente vir aqui no OBS, clicar em mais, vamos vir em dispositivo de captura, vou dar o nome aqui de PTZ USB Pro, e aqui na listinha dos dispositivos, ela vai aparecer como HD câmera. Olha só, já apareceu a imagem aqui da câmera, ela vem por padrão a 30 fps, tá? Mas a gente pode mudar isso, é só vir aqui no tipo de resolução, colocar em personalizado, vou vir aqui na resolução, vou colocar 1920 e o FPS a 60. Quando eu dou ok, pronto, a gente já tem a imagem aqui a 60 fps vindo pelo USB. Eu acho que eu não mencionei pra vocês, mas tá aqui o controle remoto que vem junto com a câmera também, caso você queira posicionar aqui, se você ainda não tem joystick, não configurou ela para o controle via rede, dá pra controlar aqui pelo controle. Vou aproveitar que eu já liguei aqui pelo USB mesmo e também vou estar usando agora a saída HDMI e ligando na minha placa de captura. Pra esse teste, eu tô usando aqui a plaquinha de captura da Elgata, com a Link 4K, e pra gente adicionar também é o mesmo procedimento. Vou clicar aqui em mais, vou vir em dispositivo de captura de vídeo, vou dar o nome aqui de PTZ HDMI, vou escolher aqui a minha plaquinha de captura, que é a CanLink 4K, e temos a imagem também chegando aqui através da conexão HDMI. Mas vou mexer nessas configurações, vamos lá. Vou vir aqui em personalizado, escolher também 60 fps, e pronto. A imagem que eu tô recebendo aqui pela placa de captura também é 1080p a 60 fps. Vamos agora pra terceira opção, pra gente tá recebendo aqui a imagem da câmera no nosso PC, que é através do cabo de rede, e essa parte eu considero a mais interessante, beleza? Como vocês viram aí, eu já conectei aqui a saída de rede da câmera no switch gigabit que eu tenho aqui no estúdio, então a câmera já tá na rede. É claro que eu já fiz a configuração inicial, tá? Pra colocar o IP da câmera dentro da mesma faixa de IP aqui da minha rede, então vamos estar abrindo aqui pra poder acessar ela. Vamos lá. E olha só, já tô recebendo a imagem dela aqui, é claro que com algum sincronismo de áudio, tá? Porque tudo que é feito pela rede, a gente sim, temos um delay, nem que seja pequeno, mas nós temos, ok? Então, uma configuração legal que eu quero mostrar pra vocês, quando eu venho aqui do lado esquerdo em vídeo, a gente pode definir qual é o protocolo de codificação, essa câmera trabalha com H.264 e H.265, muito interessante. E também temos diversas resoluções, o máximo aqui de 1920x1080. O legal que a gente pode também controlar a taxa de bits, então quando eu clico aqui em cima, ele dá o mínimo de 32 e o máximo de 20.000 Kbps. Eu escolhi aqui 15.000, que já é suficiente, coloquei também o frame rate em 60, então quando eu tiver já recebendo aqui o vídeo no OBS, eu vou ter essas configurações aqui pra escolher lá no programa de streaming. Lembrando que pra gente estar usando ela na rede, eu preciso vir aqui nas configurações de rede no painel de controle, encontrar aqui configuração de SRT, habilitar e marcar qual é a porta SRT pra gente poder estar digitando lá no OBS. Criptografia não vou habilitar e pronto. Vou voltar aqui no meu OBS, vou clicar aqui em fontes, vou clicar no mais, vou vir aqui em fonte de mídia, sim, aqui na mesma entrada que a gente coloca vídeos aqui no OBS, eu vou dar o nome aqui de PTZSRT, que é o protocolo que eu escolhi pra receber a imagem aqui no OBS, você pode pôr o nome que você quiser, é claro, vou dar um OK. Nós vamos desmarcar essa caixa aqui, arquivo local, e olha só, ele abriu outras configurações. Aqui na entrada nós vamos escrever SRT dois pontos barra barra, eu vou colocar o IP da câmera, tá, que tá definido aqui pra 192.168.237.88, é claro que o seu aí pode estar diferente dependendo da configuração de rede que você fez na sua câmera, vou colocar aqui dois pontos e aquela porta, vamos abrir aqui novamente, porta número 4578, vou digitar aqui 45, opa, 4578, aqui no formato de entrada eu vou escrever MPEG-TS e vou dar um OK. E pronto. Essa imagem que a gente tá recebendo agora com um pouco de atraso, tá, com um delay um pouco maior, é a imagem via SRT. Só pra confirmar, olha só, vou tá fechando aqui todas as outras entradas, tá, captura de tela, HDMI, USB, tudo, e só tá aqui, ó, vou desligar e ligar novamente, a imagem chegando via SRT. Então é claro que vai ter um delayzinho, tá, pessoal? Só pra gente testar se realmente tá chegando aquela quantidade de bitrate que nós configuramos, eu vou trazer aqui na tela pra vocês verem o meu gerenciador de tarefas do Windows, tá, e você pode ver que na parte da rede aqui, rede cabeada, olha só, eu tô recebendo de 15 a 16 megabits por segundo, tá, então sim, a câmera está enviando dentro daquele bitrate que eu configurei lá. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma graça, eu coloquei no OBS, tá, as três entradas que essa câmera consegue fazer simultaneamente, né, como vocês estão vendo aqui, que seria o SRT, deixa eu desbloquear aqui pra vocês verem melhor, o SRT, que é esse da direita, o USB, seria esse aqui do meio, e também através do cabo HDMI, né, da placa de captura, que é esse da esquerda aqui. Então, quando a gente compara aqui o USB com o HDMI, a gente pode ver que quase não tem diferença, quase não tem delay, mas o SRT, que é feito pela rede, sim, ele tem um delay um pouco maior, mas se você for utilizar essa câmera na rede junto com outras câmeras, é fácil a gente fazer esse controle de delay ali no OBS ou no V-Mix. Fica tranquilo que falta de sincronia você não vai ter. Eu já gostaria de aproveitar e falar sobre esse assunto, até porque não é uma característica dessa câmera. Todas as câmeras têm delay, independente da marca, do modelo, sempre vai ter ali aquele probleminha de delay, que na verdade não é um problema, é uma característica. Ou seja, a câmera tem que pegar ali a imagem no sensor através das lentes, processar essa imagem e entregar pra você, seja num USB, seja numa saída HDMI. Então, todo esse processamento demanda um tempinho, por mais curto que seja. Mas fica tranquilo, a gente consegue resolver problemas de sincronismo com áudio aqui no OBS. Se você quer saber como fazer, já tem vídeo no canal, tá passando no card aqui em cima, é só acessar, que você vai saber como fazer esse sincronismo aí do áudio com a câmera, caso você ainda não saiba. Bom, pessoal, vou fazer um teste rápido aqui, pra gente descobrir qual que é o atraso do vídeo com relação ao áudio em milissegundos. É claro que não é um teste científico, na verdade é um vídeo que eu já gravei aqui no canal, tá passando no card aqui. Se você quiser conferir depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha aí, que é um recurso bem interessante, tá? Só pra gente ter uma ideia, na verdade. Eu vou executar o vídeo aqui, vou gravar nesse OBS que eu estou usando aqui pra receber as câmeras, e a gente depois vai pegar esse arquivo e colocar no programa de edição, e eu vou mostrar pra vocês. Iniciei a gravação aqui, vou dar um play. Agora que ele já gravou, eu vou estar abrindo aqui o meu Vegas Pro, vou carregar o vídeo aqui que eu acabei de gravar, colocar na minha linha do tempo, e vou vir aqui até aquele momento onde ele faz o quarto apito, olha só, vou colocar exatamente aqui no meio, só pra gente saber, colocar aqui um pouquinho mais pra frente, e pronto, olha só. A gente pode ver aqui pelo resultado da imagem, que a conexão HDMI é a que menos tem delay, ela está marcando aqui 20 milissegundos de delay, a conexão USB 60 milissegundos, e a conexão SRT 500 milissegundos. Então realmente a conexão de rede sempre vai ter um pouquinho mais de delay. Bom pessoal, só pra gente terminar mais algumas configuraçõezinhas aqui, eu quero mostrar os controles da PTZ que a gente pode acessar através do cabo de rede e integrar aqui no OBS. é bem facinho da gente fazer, tá? É claro que depois que você comprar a câmera, você vai ter acesso ao programa aqui de controle, da Neo ID, que você pode baixar e registrar pra dar acesso aos controles da câmera. Então eu vou vir aqui na minha bandeja, onde ele já está aberto, vou dar dois cliques, e ele vai abrir aqui como se fosse uma página de internet, tá? Mas é um programa instalado. Como a câmera já está configurada na minha rede, eu vou vir aqui em adicionar, vou colocar o IP dela, vou dar um nome, você pode dar um nome que você quiser, vou clicar em adicionar, e quando eu clicar aqui em cima, nós temos o controle dela, tá? Só pra gente ver se está funcionando, eu acho mais fácil pegar esse controle e a gente colocar ele integrado no OBS. Então eu vou copiar esse endereço aqui, abrir o meu OBS, eu vou vir aqui em visualizar, abas, abas personalizáveis, vou criar uma aba aqui chamada, vamos colocar controle PTZ. E aqui na URL eu vou colar aquele endereço que eu acabei de copiar, vou aplicar, e pronto, já tem os controles da câmera aqui no meu OBS, que eu posso simplesmente arrastar e integrar aqui na minha interface, olha só. Claro que eu não coloquei na melhor posição possível, você ajeita do jeito que você achar melhor aí, mas olha só, é só poder controlar, está mostrando os buracos ali no teto. Deixa eu voltar aqui, e a gente consegue fazer os controles da câmera através aqui do nosso OBS. Só lembrando que o link para você comprar essa câmera está na descrição do vídeo aqui, e se você usar o cupom AGAP, do jeitinho que está escrito aqui, está tudo em letra maiúscula, lá no carrinho de compra da loja da Neo ID, você vai ganhar um desconto aqui nessa câmera, porque desconto é bom e a gente gosta, não é verdade? E agora coloca aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam desses testes aqui. É claro que ficou muita coisa de fora, porque você não viria ficar muito longo, né? Então se liga no canal, porque em breve eu vou estar colocando mais conteúdo sobre essa câmera, e se vocês me ajudarem, tá? Colocando nos comentários aqui o que vocês gostariam de saber sobre essa câmera, vai facilitar e muito a criação dos conteúdos aqui. Lembrando que se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aqui nesse vídeo, pessoal, isso ajuda pra caramba. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos, e até lá. Deus abençoe a vida de todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.